Abertura Mas ainda eu quero te dizer Aqui é o lugar que você pode entregar o teu problema Porque tem solução Aqui tem resposta Quem vem com o coração aberto Eu quero te dizer não volta fácil Eu quero te dizer que Deus Já se faz presente neste lugar Mas com antes de você entrar neste lugar Que melhor ainda Meu irmão Sabe o que ele diz? Antes de eu sair da tua casa já preparei a tua vitória Mas quem crê? Quem abriu o coração Deus falou hoje Hoje eu vou ter consertado a tua mão Que Deus está neste lugar, amém? E eu quero te dizer É um algo muito grande Que Deus quer entregar pra você Que o teatro está revoltado Porque ele não gosta Ele não gosta de ver o sorriso no teu rosto Ele não gosta de ver Quando Jesus enxuta as tuas lágrimas Ele se levanta contra Ele já começou a querer se levantar Mas em nome de Jesus Ele já foi Ele já está debaixo dos olhos Agora mesmo Eu tinha que pregar uma palavra E o meu filho estava bem E de repente ele começou a chorar Ele disse Mãe, eu estou com dor Eu estou com dor Eu falei Ai, meu amigo Você não vai me atrapalhar De pregar a palavra de Deus, não E eu quero te dizer Que o meu filho está ali, ó Vem aqui, Johnny Estava chorando com dor Vira pra lá, meu filho Como é que você está agora? Bem Quem te curou? Deus Amém! É esse Jesus Que fala em seu lugar É esse Jesus Que quer falar com você hoje Abra o teu coração, meu irmão Eu quero te dizer Não se preocupa com a tua conta Não se preocupa com o teu marido Com a tua mulher Com o teu filho Porque ele é o seu sábado Abra e solta o teu coração hoje Porque ele fala pra você Que eu tenho uma nova história Pra você hoje Meu irmão É isso que o mundo Quer pegar ele fora É isso que Satanás Quer colocar pra você É isso que Satanás Quer dizer pra você Olha Tua vida não tem mais solução Tua vida acabou Teu casamento Esquece dele Teus filhos A droga já ligou Tua vida financeira Aprenda a viver com a miséria Mas eu quero te dizer Que isso É o ensinamento de Satanás Mas hoje eu quero te dizer Irmão Que Jesus não fala isso Ele fala pra você Senhor É o fim desse mundo E eu trago vida Vida é uma mudança É pra você Sabe o que eu fiz pra você? Eu morri na cruz pra você Sem antes mesmo você me conhecer Eu nem sabia que você ia me querer Talvez você até me virar as costas Muitas vezes Muitas vezes eu quero falar Filho, vem pra mim Filho Você fala Jesus Não é a hora Jesus Eu tenho as minhas coisas Você vai resolver Eu não tenho paciência Pra essa coisa de igreja não Só que Jesus foi lá Naquela cruz Ele foi humilhado Ele foi pegado E muitos falaram Desce-se dessa cruz Mas ele falou Não desço Não desço Sabe por quê? Porque ela ia me servir Sabe por quê? Eu não vou descer Porque ela vai ser E ela vai ser sempre bem Sabe o que ele falou? Eu não penso Porque eu tenho plana na vida dele Eu não vou descer Sabe por quê? Satanás quer pegar eles Mas eles são meus Sabe o que ia acontecer? Ele fala assim Vai valer pra dar dor Que eu tô sentindo Sabe por quê? Porque vai ter pessoas Que vão me amar Que vão me adorar Que vão me salvar É esse Jesus que eu falo pra você Meu irmão É esse Jesus que eu tô te dizendo Não é o Jesus porque eu ouvi falar Não Porque alguém me contou Jesus é bom Não Eu tô te pregando Jesus Que eu fui curar Que eu me libertar A vida das pessoas E que na minha vida me libertou Na minha vida ele me curou Quando o médico falava pra mim não tem solução Quando essa jojola se conforma com a doença Jesus falava assim Filha, eu não te fiz pra sofrer Caindo bem-vossa da minha bênção E eu já sou curada Eu já sou curada E é isso que eu tô te dizendo hoje Não vem do médico, eu já falo pra você Não tem jeito Mas ele fala pra você hoje Eu tenho uma nova história pra você Sabe o que ele está dizendo nesse mundo espiritual agora? Ele fala assim Tem pessoas aqui que estão me buscando de verdade E eu vou entregar uma folha em branco pra elas hoje Porque hoje ela vai fazer uma folha Olha Só que olha que história maravilhosa Hoje ele te fala Filho, eu te dou uma folha em branco hoje Mas hoje eu não vou te dar nem caneta e nem lápis Você já escreveu por tua conta Hoje quem vai escrever a tua história sou eu e o meu sangue E quando eu escrevo algum histórico Meu sangue Satanás tudo bate o olho Tem que bater a retirada Mas a balada do Senhor nos conta Meu amor Olha que coisa maravilhosa Que um dia ela escutou sobre a fama de Jesus Sabe o que ela quer dizer isso? Que alguém veio e comunicou a ela Que havia alguém naquela terra Que era diferente Alguém que chegou falando assim Olha, fulana Eu quero te dizer uma coisa Há um rei bonitinho na cidade aí Há um rei bonitinho na cidade Tem um homem na cidade Ele tá curando Ele tá libertando Ele tá ressuscitando Olha, ele tá transformando Então o louquinho dela Falou assim Opa Opa, que isso Oi Acho que talvez ele tenha solução Do meu problema Não, ela não falou talvez Ela não falou talvez Ela escutou Ela escutou tudo que ele tinha Que eu ia dizer pra ela Então ela falou pra ela Se não somente eu tocar Nas vestes dele Se não somente eu tocar E a palavra nos diz Que ela não faltisse Mas ela dizia Eu quero te dizer Meu irmão Que eu me imagino No mundo espiritual Que quando eu dou a mulher Escutou aquilo lá Ela falou Hoje Hoje eu vou dar um barco Para o meu problema Hoje eu destruí o valente Na doença Na minha vida Então sabe o que acontece Essa mulher então fala Ah, então eu vou ter esse homem Ai amor Eu posso estar fraca Eu posso estar delimitada Mas eu vou ter esse homem E ela dizia Então eu imagino No mundo espiritual Eu gosto de imaginar No mundo espiritual Ela foi caminhando fraca E ela dizia Se não somente Se não somente eu tocar nele Se eu tocar nele Eu vou ser curada 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 E ela foi E ela foi E ela foi E a palavra do Senhor Eu chava Que não a chegou Para trás E ela tocou E ela tocou Mas deixe de Jesus E ainda mais Que quando ela tocou Ela sentiu Que ela foi curada Meu irmão sim Estou se sentindo curado Nesta noite Sim Estou se sentindo Diverto Ela tocou Meu irmão Toca Jesus Diferente Nesta noite Porque quando você Toca diferente Jesus Ele irá ser tocado Por você E enquanto você Toca nele No mundo espiritual Há anjos Que vão contra Toda a potestade Todo mundo vai Contando a tua casa Contando o teu casamento Contando os teus sonhos Sabe por quê? Você toca em Jesus E Jesus toca nos meus olhos Ele toca nos meus olhos E ele fala hoje Demônio Sai da vida dela Sai da casa dela Sai do casamento dele Ele falou hoje Espírito Espírito de drogas Hoje você tem que fazer Retirada E ela foi falando Alguém que comunicou Ela que havia um homem Diferente na cidade Alguém disse pra ela Sabe o quê? Tem um homem na cidade Diferente E agora eu Que estou falando Pra você Tem um homem Diferente Que pode Voltar da tua vida Tem um homem Que pode Voltar E o grande Sabe o que você está Sentindo Que ela Sabe os seus sonhos Sabe aqueles sonhos Que você achou Que ele não tem mais jeito Sabe Sabe aquele Que você já desistiu Hoje ele está Volando pra você Eu sou Jesus Eu sou Jesus A vida Sabe eu Onde era você Caminha comigo Caminha 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 Crendo Você crê que Jesus Pode mudar Manda Ele disse assim Agora Se não somente Eu tocar Se não somente Eu tocar Você vai receber Aquela mulher Quando tocou Jesus Jesus Falou Opa Para e continuam Alguém Ele tocou Diferente Dessa noite Você quer tocar Jesus Diferente Dessa noite Abra o teu coração Sabe por quê Ele parou A carreada Pra você Docar Ele Sabe o que Ele tocou Hoje Para e continuam Você pode Docar Diferentes Hoje Você precisa Crer Aquela mulher Tomou uma atitude Ela falou Não Chega De sofrimento Na minha casa Hoje Eu vou Até aquele homem E quando Ela decidiu Caminhando Até lá Meu irmão Ela destronou O valente Dentro da casa Dela E hoje O Senhor Está falando Eu quero Destronar O valente Na tua vida Eu quero Destronar O valente Que quis fazer Um trabalho Com a tua vida O valente Que colocou A baráquina Nela Aí o Senhor Falou assim Olha filha O meu sangue Está desamandando Todo Amor Amor